Aqui é o Mestre Neri e hoje vamos ao nosso vídeo 3 da série de 0 a 2.300. Então vamos lá, vamos subir esse rate agora de 749 até o objetivo que é o 2.300. Vamos lá, vamos jogar. Eu vou inicialmente, como falei, jogar partidas de 5 minutos mesmo. Vou clicar aqui e deixar o Lichez escolher os adversários. Vamos lá, adversário aí de 947. Siciliana, vou jogar Siciliana aberta geralmente. Geralmente o preto aceita muito, aqui ele recusou. Já que ele recusou, eu vou fazer um lance de desenvolvimento que ajuda aí possivelmente o Roque. É um dos nossos objetivos da abertura. E esse bispo C4 ameaçou sem querer que um bispo dê 5. Eu estou desenvolvendo. Cair num impossível truque é outra coisa. Vamos ver o que ele vai escolher. Acabou jogando aí com o cavalo F6. Esse momento dá uma vontade de jogar alguma coisa com o E5 aqui. Nossa senhora. Até calculando, eu tenho certeza que eu provavelmente ganhei alguma coisa aqui. E5, se o peão toma, eu posso inclusive tomar de peão de volta, que eu estou ameaçando o cavalo. Basicamente o branco fica ameaçando o cavalo. Se ele trocar as damas, eu tomo de rei e o cavalo está ameaçado pelo peão. Após a saída do cavalo, o bispo de E5, a torre fica em defesa. Ele vai ter que me dar pelo menos uma peça. Acredito que seja uma linha sólida. Eu vou jogar E5. Eu tenho outras variantes, como jogar D5 agora, etc. Pode ter outras coisas mais pretas, mas esse lance deve ser o bastante. O nosso objetivo sempre acaba sendo ganhar algum material. E depois de peão toma, eu começo a cogitar tomar aqui de cavalo. Ele acabou jogando o cavalo da E4 e levou um truque. Como eu havia previsto que esse bispo de E5 era muito poderoso. Acabou acontecendo. Então, nessa partida aqui, o erro tático já sendo decisivo novamente. Nessa fase de rank aí, a gente vê que é bem típico. Os jogadores estarem perdendo o material. Momento importante, pessoal. Eu posso só tomar a torre e vou perder a dama. Aqui, a dama está atacada. Em outros momentos, a minha dama não estaria atacada. Vamos supor que a dama está na casa E2. Eu já vi muita gente, de vez, ganhar o cavalo, capturar o cavalo calmamente com a dama em E2. Ele vai lá e toma a torre e a pessoa toma a torre dele. Tipo, desesperado. É só tomar o cavalo. Caiu a torre do mesmo jeito. Indefensável, né? Eu jogo E6. Estou com uma torre a mais. O nosso objetivo a partir de agora, trocar, trocar, trocar. Opa, que amizade aqui. Deu a dama, né? Ajudou um pouquinho. Ajudou fácil, né? Esse adversário aqui colaborou muito. Vamos lá. Novo oponente. Mas já deu para ver uns temas importantes. Ó, 1100. O Bichet está sendo aí bem amigo aí, colocando o rate um pouquinho mais alto. Isso ajuda a subir mais rápido, né? Vamos lá. E4, E5. Cavalo F3. Bispo D6. É, aquele lance ruim, né? Atrapalha o bispo de C8. Vamos abrir, D4. Abri a posição, desenvolvo meu bispo, domino um pouco o centro. Algumas pessoas devem perguntar, por que não tomar de dama? Ah, eu tomei ação no G7. Mas a minha dama vai ser alvo aqui mais tarde do cavalo. Não recomendo. Tem que tomar de cavalo mesmo. Acabou tomando de cavalo. Aqui eu vou ser mais ousado. Eu vou jogar cavalo F5. Porque eu sei que exerce uma pressão aí incômoda, né? Na posição. Aqui tanto tomar G7 quanto o bispo, às vezes é interessante. É, no momento até difícil de escolher, tá? Tem dois lances muito bons. Eu vou tomar G7 porque no fundo é o rei, né? O rei dele mal colocado é sempre bem-vindo. Se rei F8, eu vou pôr bispo H6, ameaçar um cheque descoberto na dama, né? Momento um pouco aí complicado pro jogador das pretas. Vamos ver qual vai ser a escolha dele. Acho que tirar o rei é bem coerente, né? Pra não ficar na linha. Eu vou seguir meu desenvolvimento aqui, calmamente. Deixa eu ver aqui. Escolher se eu vou pôr o bispo C4. Eu vou jogar bispo C4 entregando um peão. Porque aí eu ganho o movimento dama G4. Acabou jogando dama G4 mais fácil, né? Essa aqui também já era, né? Acho que não tem de jeito aqui. Colocou a dama. Um super ataque descoberto aqui. Vai no mínimo perder alguma coisa, hein? É, atacou aqui meu bispo, mas é completamente irrelevante essa... Essa é a captura de bispo aqui. Tem dama E2. Vamos ver, vamos fazer um calco. Aqui é interessante, em alguns momentos, alguns jogadores, às vezes, dariam um cheque descoberto. Ele toma meia dama, eu tomo a dama dele. Acho que seria uma variante que pode até funcionar, né? Acho que ela precisa ser calculada. Depois de cavalo aqui, tá caindo meu bispo, né? Cavalo E6, cavalo toma dama e cai o bispo. É, tem esse detalhe. Eu vou jogar o simples dama E2 mesmo. Vou jogar feijão com arroz. Recuperar o material. Dama E6, atacou o meu bispo. Vamos tirar o cavalo, defender o que é nosso. Acho que se ele trocar, eu já faço um pré-move aqui pra ganhar alguns segundos. Quando o lance é forçado, pessoal, o pré-move deve ser feito. Na internet precisa ser feito. Eu tô capturando minha própria peça aqui, ó. O pré-move é captura da minha própria peça. Não vai dar errado. Não posso fazer pré-move de outro tipo de lance, né? Acabou tirando o bispo. É. Eu vou seguir com desenvolvimento aí. Começou a jogar até direitinho agora as presas. Então tá jogando certinho. Mas acho que demorou pra começar a fazer isso, porque uma peça a mais complica um pouco. Eu vou jogar bem simples aqui, ó. Ameaça tática. O bispo toma cavalo. O peão toma o bispo. E dama toma o bispo. Perdendo a minha vantagem material. Então, não tem nada demais simplesmente retornar a minha peça propondo trocas. Não tem nada demais nisso. Até essa forma de troca que eu propus aqui. Eu posso até dobrar um peão eventualmente. Mas eu não me incomodo, pra ser sincero. Eu não me incomodo com isso. Vou tomar aqui. É, porque eu tenho uma peça a mais. Por isso eu não me incomodo. Perde um peãozinho ali, mas peça a mais é peça a mais. Não tem jeito. Vou fazer o pré-move novamente. Aqui tem que acelerar um pouquinho. Temos um minuto aí a menos, né? Tomou de dama. Vamos rocar. Vamos rocar. Objetivo concluído. Até eu já tinha jogado cavalo C3, porque eu queria rocar grande mesmo. Não tinha muita intenção de rocar pequeno. Senão eu já tinha rocado até antes de tirar o cavalo. Porque aí eu penso que pode ter algumas ações aqui. um pouco mais agressivas. É, e F8. Vamos ganhar um tempo na dama, né? Ganhar algum tempo de pressão aqui. Agora ele começou a pensar bastante. Dama lá. Vamos calmamente dobrar as torres aqui. Torre F4, torre de D, F1. E aumentando a pressão na casa F7, que é o ponto-chave aqui de ataque das peças brancas. Colocou a torre aqui, não tem nada de mais. O ponto F7 é o que importa no momento. Colocou mais uma defesa. Eu vou tentar novamente explorar a posição da dama. Jogando o cavalo D4, ganhando um tempo. Aí o meu cavalo pega aqui casas mais agressivas, né? Tinha cavalo D5 aqui também, na torre. Eu joguei um pouco mais intuitivo aí. Dama lá. Vou manter o cavalo aqui em F6 momentaneamente. Se troca, eu tomo de dama. Acho que esse não pode mal tomar esse peão aqui. Seria muito exagero para a posição que o preto se encontra. C6, né? Agora, assim, confesso que ele está jogando bem. Ele fez uns lances estranhos aí de início. Agora está jogando certinho. Vamos lá. Vou jogar bem aquele padrão, né? Ele jogou C6 para jogar D5. Então, já sei o que a pessoa vai fazer que é jogar D5. Eu já volto. Já profilaxia que a gente chama. Eu já previnho a ideia do adversário. D5. Vou jogar bem seguro. Rei B1. Toda vez que a gente roca grande, a gente precisa jogar Rei B1. É um lance tigre. Eu vou primeiro preparar toda a minha posição para seguir atacando. Eu não vou ter pressa a sair atacando de qualquer maneira, achando que eu vou ganhar qualquer custo. É melhor preparar, deixar as peças protegidas, jogar o arzinho do rei lá. Eu vou jogar com a4, porque eu ganho um bispo mais agressivo. Se ele tomar, ele pode só avançar também. Ganhei um bispo um pouco mais ativo aqui. Mate do corredor eu já não levo mais. Meu B1 tem escape. O tempo, geralmente, eu controlo bem. Não tenho muita dificuldade. Então, acredito que isso não vai ser problemas. Foi bom que a dama ganhou opções também. Eu não vou ficar defendendo esses peões aqui. Cavalo G6. Vou jogar mais ativo um pouquinho. Deixa eu ver se tem esse. Não vou jogar aqui mesmo. Vou jogar mais simples. Olha como que essa peça incomoda o preto. A torre não pode mexer. O rei não pode mexer. Ele acaba uma hora perdendo a paciência e sacrificando. Geralmente é o típico. Vou jogar de novo aqui. Bem profilático. Sair da frente da torre. Jogando um lance com agressivo. Agressividade lá. Acho que ele vai tomar. Ele vai perder a paciência. Às vezes nem é a melhor jogada. Retomar. Mas fiz pressão em F7 aí. Com cara de decisivo. E o tempo já foi. Já perdeu no relógio também. Não tem jeito. É, foi legal. Gostei. Gostei. Partida boa. Vamos lá jogar novamente. Vou jogar mais uma de 5. Chegamos nos 800. Realmente deu certo o que eu queria. O rei está subindo devagar. Então, peão, dama, C4. E eu vou jogar aqui uma das minhas defesas mais conhecidas. Que é a Indobenone. Depende muito do lance do meu adversário. Nessa fase de hate. Ninguém, às vezes, avança. Ele jogou E3. Então, vamos transpôr para o agrúnfield. G6. Peão toma. Cavalo A6 para recuperar o material. Peões dobrados aqui. Sem muito perigo. Não aconselharia essa jogada para o branco. Mantém o centro ali. Joga cavalo F3. Bem melhor. Mantém o peão de tal. Então, esse cavalo A6 pode parecer um lance ruim de início. Mas, é só uma manobra típica mesmo. Vamos aguardar aí o que o branco vai fazer. Essa seta aqui foi eu que fiz. Começou a pensar bastante. Espero que ele esteja pensando. Que não seja aquelas partidas que o adversário sai da partida, fica perdido e fica esperando o tempo cair. Tem muitas essas coisas, infelizmente, no rate mais baixo. Espero não acontecer isso durante a série. Para não ficar sem graça. Mas, ele já pensou excessivamente aqui. Na minha opinião, já está gastando muito tempo para um único movimento. Para 5 minutos. B4 e o cavalo estava aí para essa função também. Além de recuperar, eu sem pressa, eu vou novamente bater no peão. Eu poderia pôr em C6, que já é uma casa boa, bonita para a posição. Fazer lá voltando no peão. Apesar que eu não vou ter pressa. São peões dobrados, isolados. Não tem peão do lado aqui nas brancas. Então, esses peões aí, naturalmente, vão cair. O cavalo está aqui, mas eu não vou ter pressa. Bispo na diagonal. Bispo lá protege. Estou fazendo o meu plano básico de desenvolvimento. Lance péssimo. Péssimo. Esse bispo aqui é uma peça muito importante para o jogador das brancas. O importante é que deveria esperar um momento para trocar no bispo. Trocar no cavalo é uma ajuda imensa. Eu fico com um par de bispo de graça. Fora a pressão que teve, com perda material imediata. Só para vocês terem ideia, eu não vou tomar todas. Dá vontade de não tomar. Essa peça é muito poderosa. Confesso que penso e não tomar. Pensa em jogar a dama 5. E seguir a partida aí, meu irmão. Mas acabou... O cavalo d2, bem melhor, né? Acabou perdendo o cavalo e a torre seguidamente. Agora, realmente, acho que eu vou tomar. Não tem bispo branco para ameaçar junto com a dama uns mates. Aqui não tem nada. Agora tem que tomar. Agora foi grátis. Rock. Defendi tudo no rock. Vantagem material e decisivo. Vamos tomar de cavalo aquele peão. Não entendo o motivo desse cavalo. Vamos ganhar o centro. D5. Abra para o bispo. Luta pelo centro. Tomou. Toma de dama. Dama centralizada. Ficou o rei e5. Ganha o centro novamente. Eu quero fazer pressões lá embaixo. Com a torre e dama. Fazer uma conexão. Voltou o cavalo. Vou sacrificar brevemente o que? Mas é sem mate que esse cavalo tomar, né? Se dama tomar, a gente vai trocar as damas com peças a menos. Uma torre a menos. É tudo que eu queria. Levou o mate, né? Vamos lá. Novo adversário. Colocar novo oponente aqui que já acelera o processo. Esse é o do rei próximo do nosso. Tenta chegar a uns 900 e meia. Vai ameaçar a mate do pastor aí. Siciliana. Cavalo c6. Defende o pastor com facilidade. Né? Sem dor de cabeça para defender essas coisas. É só desenvolver, pessoal. Só desenvolver. Esse é o segredo. Uma boa defesa é um bom desenvolvimento. Agora vamos trocar. Dama tomou, ameaçou meu peão. E6. Para apoiar, inclusive, D5 futuro. Não vou jogar D5 agora. Eu tomo o cheque aqui. E pode incomodar. D4 é aquela ruptura que eu sempre digo. Toma, né? Tem que capturar. Tomou de dama. Vou jogar cavalo E7 para cavalo C6. E eu acho que o cavalo fica bem colocado na casa C6. O bispo lá também assumiu a dama. Ameacei a dele. É. Acho que esse lance é bom. Desenvolvo, ataca a dama. Eu quero trocar, né? Eu acho que eu vou jogar um final no recurso. É bem-vindo jogar um final. Se o bispo toma a dama, eu tomo a dele. Ameaço o duplo. E ameaço o bispo de rei. Não pode realizar a troca. O correto aqui é só voltada. Defender o bispo. A troca é muito benéfica para mim. Voltou corretamente. Vejamos. Queria trocar bispo aqui não, hein? Eu vou jogar um dama cheque. Para não pôr bispo aqui para trocar, etc. Seguir um pouco mais equilibrado aí o jogo. Jogou C3 ali. Tentar ganhar um lance em cima da dama. Gafo não é bom porque eu tomo o primeiro a dama. Ele toma a minha dama e eu tomo o bispo dele. Então, novamente o cálculo aí se baseando para tomar a decisão. E ele acabou errando, né? Realmente, quando todo mundo diz para jogadores dessa fase de rei estudar cálculo, estudar tática, está aqui a grande realidade, o motivo. A abertura não passa de 5, 6, 7, 8 lances, né? Olha lá. Novamente, erro de cálculo. Dois ataques. Entregou mais um pouquinho. Está ajudando. Vamos trocar, né? Estou já com a peça de vantagem. Trocar é sempre bem-vindo. D5 para ativar o bispo agora. Muita gente deve estar perguntando. Poxa, mas rock rápido não precisa? Primeira coisa, não precisa de ter tanto medo. Porque cadê as peças brancas que vão atacar esse rei? Estão tudo na casa inicial ainda. Então, dependendo do que acontecer, ainda mais que não há presença de damas, esse rei vai ser centralizado. Por isso que ainda eu não me preocupo tanto com essa parte, né? Então, bispo d7, já mirando um torre na coluna e cavalo d2, ele acaba realmente tendo que perder o peão, senão vai ficar super preso na posição. Taquei os dois. É triste, mas é torre de ad1. E agora, não sei que deve ganhar alguma coisa, né? Bispo a4, deve ganhar material nessa brincadeira. Taquei a torre, se a torre sair, cai o cavalo. Se o cavalo sair, cai a torre de... Já é posição abandonável também aqui. Então, tá difícil. É uma peça a menos que vai virar duas ou uma qualidade. Vai virar muita coisa. Então, agora, sem pressa, eu vou primeiro tomar o cavalo, pra trocar a peça, depois eu tomar a torre. Agora eu tomo a torre. Duas torres contra uma. É um daqueles finais que, infelizmente, a resistência é mínima. Como eu falei, acabei centralizando o rei. Agora é hora de usar as torres. É torre sempre atrás de algum peão. Sempre ameaçando alguma coisa. Tem aquele conceito, né? Torre na sétima. Agora eu dobro, ameaço a torre, c1. Decisivo, né? Troca tudo. Chance 0, né? Por parte do branco. É, aqui acabou a partida. Na minha opinião, pode abandonar. Vocês vão ver eu lutando muito aí. Algumas partidas vão insistir bastante. Não vou desistir. Mas aqui a resistência já quebrou. Podemos trocar. E vou ganhar esse final de forma muito simples. Eu vou capturar esses pinhões. Vou procurar fazer minha dama aqui. Não precisa de capturar tudo. Esse é um erro muito típico. Também aqui o pessoal comete. Avançou. Vou atacar mais uma vez. Taquei os dois simultaneamente. Tomou, tomou. Acho que ele vai abandonar. Não sei. É, vai jogar até o monte. Então tomei um. Tomei o outro. E aqui, pessoal. Minha torre exerce o bloqueio, né? Então eu vou tomar esse pinão porque ele entregou aqui. Mas eu não vou atrás daquele. Deixa aquele pinão lá. Só se eu tiver muito, muito apurado. Vamos supor que eu tenha lá 20, 30 segundos. É muito importante jogar um H6 para esse pinão não entregar em um momento e virar dama. Para ele não fazer umas coisas dessas. Então eu vou dar uma bloqueadinha no pinão. Só para não ter isso. Vou cortar esse rei. O rei não passa mais. E agora dispara o meu peão. E dá o famoso mate da escadinha que a gente fala, né? Alvançar mais um pouco. Quando o rei chegar perto da minha torre, eu jogo a A5 aqui. Nem precisou. Está ajudando demais. Vamos jogar aqui. Mate da escada, né? E mate no próximo. Bem, bem tranquilo. Vamos jogar mais um aí. Vamos ver se chega nos 900, né? Estava com 749. É, já subimos 100 pontinhos aí. Dá para o verde não ficar muito longo. Vamos mais essa aqui. Peão dama de novo. Cavalo F6. Sempre aguardando a decisão. Aquela hora eu falei um pouco da Benone, né? Vou tentar jogar agora uma outra aqui. Vai ser com E6. Não é possível no Iso Índia se jogar cavalo C3. O pessoal joga a mesma coisa aí nesse nível aí. Só desenvolve. Não é um lance ruim, né? Mas já bloqueou o bispo. Vamos lá. Vamos jogar bem clássico aqui. Com D5. Tem umas coisas legais para ensinar. Pessoal, não jogue cavalo C6. Não faça isso. O cavalo, se for para jogar, ele vai em D7. Porque ele apoia C5. Ele apoia C6. E a dama não fica presa, né? Aqui, vou jogar bispo E7. Bem tranquilo, meu desenvolvimento. Vamos rocar. E vou jogar aqui uma linha. Até com B6. Vamos jogar com B6. Ele avançou E4. Vamos trocar um pouquinho. Tomar de bispo. É aquele famoso negócio que eu falo que é perder o par de bispo adversário. De graça, né? Muito desnecessário. Opa, pendurou uma peça. Novamente, a faixa de ranking mostra que o erro de cálculo é constante. Tem tempo no relógio, tem tudo, mas não enxerga o que está acontecendo. Não pensa o que o outro vai fazer. E aí, agora virou de vantagem decisiva. Três peças contra duas. Novamente, eu entro no padrão de trocar tudo e desenvolver minhas peças. Vamos ver a decisão dele. Opa, trocando tudo. Até as damas nós vamos trocar agora. Vamos trocar tudo. Vai ficar bem tranquilo, bem fácil. Torre na coluna com ganho de tempo. Atacando o bispo. Sem ganâncias, né? Sem querer ganhar material de forma muito rápida. Vamos lá, vamos dobrar as torres. Vamos colocar nossas peças ativas. Esse é um erro muito típico. A pessoa fica querendo material, material. E tem coisas a resolver, a solucionar. Fiz um pré-move já para acelerar o processo. E erro de cálculo de novo, né? Novamente, o B4, além de entregar o peão. É, que já era. Essa aí foi rápida. Ainda tomou para levar mate ainda para acelerar. 871. Vamos jogar a última para chegar a 900. Acho que se eu ganhar essa última aqui, eu chego aos 900. Olha que legal. Realmente funcionou aquela ideia de 948. Um jogador novo. Nós estamos a 10.900. Funcionou a minha ideia de baixar o rank. De não jogar com o rank provisório. Porque está subindo devagar. Estou pegando bastante jogadores dessa faixa de hate. Acho que valeu o esforço ali de ter perdido umas partidas a mais ali. Até o rank deixar de ser provisório. Ficou legal. Realmente estou subindo devagar. Então, consigo mostrar um pouco as partidas aí para vocês. Aqui o preto já não dominou o centro. Já estou dominando o centro. Olha rapidinho. Ele levou um gafo. Ajudou um pouquinho. Já a vantagem material. De novo, é um pouco de erro de saber onde pôr as peças. Aqui o jogador das pretas, pessoal. Após E4, cavalo F6. Cavalo C3. É que eu quero que ele jogue 5 e vira uma italiana aí. Que eu jogo. Até Rui Lopes, para quem joga. Jogou o cavalo F6. Eu não fui agressivo de jogar alguma coisa e virar uma defesa daqui. Eu vi cavalo C3. Está virando uns 4 cavalos aqui. Aí ele jogou um E6. E já é no mínimo suspeito. Eu dominei o centro. Eu jogou o bispo D6 e levou o garfo. E já está torrando o relógio. Então o bispo aqui, se fosse para tirar, era na casa que ele acabou de mexer B4. Vamos ganhar um material. Cavalo a mais. Voltamos ao nosso padrão de trocar tudo. Desenvolver as peças, protegendo o rei. Para concluir a partida com uma certa tranquilidade. Vamos lá. Ganhar um tempo na dama. Desenvolver com ganho de tempo. Nem liga o peça e o peão dobrado, pessoal. Estou com peça a mais. Um cavalo a mais. Tem que ficar com medo de peãozinho dobrar, não. Vamos desenvolver. Vamos proteger o rei. Vamos pôr as peças em jogo. Um erro muito grave é ver alguém jogando bispo D2 aqui. A dama lá. Ganhar um lance em cima da dama. Sem medo. Caso ele jogar a dama 5 com dois ataques no cavalo para ganhar o meu peão, aí sim eu tomo atitude quanto a isso. Enquanto o adversário não ameaça nada disso, não tem que ter esses medos bobos. Ele fez um lance até curioso, né? Esse lance é interessante. Porque ele realmente ameaça G2 e ameaçou D4. Ameaçou dois pontos. E eu tenho que tomar uma decisão. Qual o ponto de defender? Jogou bem. Às vezes meu bispo D3 foi um lance duvidoso. O que fazer num momento como esse? O correto, pessoal, num momento desse, Roque defende seu rei, perde o peão do centro e segue a vida. Ainda mais que você toma peça de vantagem. Só que aqui, aí a experiência acaba nos indicando caminhos, né? Eu sei, através da minha experiência, que se dama tomar existe um golpe para mim. Eu posso jogar o lance, H3, ataca a dama. Se dama tomar, peão de E2, torre H2 e a dama está sem casa. A experiência me indica esses possíveis truques. Olha que legal. H3, eu acho que ele vai cair, hein? Acredito que ele vai tomar isso aí. Tem que ser um jogador muito forte, muito experiente. Que pena que ele saiu do jogo, hein? Saiu aqui. Espero que ele volte para tomar esse peão para ficar legal aqui. Isso, olha lá. Pronto, tomou o truquezinho. Ficou bem instrutivo. A dama não tem cheque, o quadro do cavalo. A torre atacou, não tem casa de volta. Ficou legal. Essa partida, acho que encerrou aí o nosso vídeo aí com chave de ouro, né? Ficou legal. Vamos chegar aos 900, provavelmente. Vamos ver o que ele vai fazer. Tomou lá. Tem um dobrado sem tanta importância. Continua caindo a dama. Não tem solução, né? Infelizmente. Perdeu o material. Se eu continuasse de pretas lutando, eu tomaria a torre, né? Eu perder o menos possível. F6, mais um truque tático. Agora, cheque. Se jogar G6, bispo toma, porque a torre está solta lá embaixo. E se tirar o rei, eu tiro esse bispo aqui. O outro continua intocável, né? Vamos ver aqui. Vai ter mate? Não, vamos tacar a torre. Se tomar, dama toma lá de novo. Estou ameaçando até os possíveis mates aí. É, acho que acabou com mate em dois aqui. Pre-move, né? Eu sei que vai ser mate tranquilamente. Não tem caso é por rei. Então, pessoal. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou o nick. Clicar aqui no nosso nome. 910. Estamos subindo a classificação aí. A classificação está evoluindo aos poucos. Está até um gráfico aqui subindo. Legal. Então, a gente pulou hoje de 749 para 910. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Legal, legal. Acho que... Vamos lá, né? Para quem chegou a 621. Acho que estão jogando boas partidas. Explicando aí direitinho o que está acontecendo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o vídeo 4. Tchau.